Olá galera, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo aí da hora que vocês forem ver esse vídeo, né? Claudinei Guedes aqui, titular do canal, Rotas de São Paulo, venho eu convidar você para esse passeio. Estamos saindo aqui, esse vídeo nós sai, nós sai do trecho de Pirassununga, quilômetro 210, rodovia Anhanguera, nós vamos terminar esse trecho no posto Picapau, quilômetro 201, no município de Santa Cruz, Santa Cruz da Conceição, bem ali já meio que divisa com um leme, faz parte de Santa Cruz da Conceição. Vem comigo nesse passeio, na tarde maravilhosa que Deus preparou para nós, olha que lindo, linda imagem, né? Caiu do sol, tentei chegar no posto antes de cair o sol, não foi possível, não foi possível galera, mas valeu a pena a chegada também, porque deu para ver o sol avermelhado, o céu avermelhado e Deus sabe o quanto que eu amo a natureza, o quanto que eu gosto de estar próximo e para mim é gratificante, né? Mais uma viagem, estou retornando de Ribeirão Preto, nesse trecho, não gravei, né? Sobre a viagem, porque eu já tenho vídeo sobre Ribeirão Preto, que quem me segue, que sempre está assistindo meus vídeos, já deve ter assistido, aliás é o vídeo que tem me dado mais visualização até o presente momento, obrigado pela visualização, muito obrigado mesmo, aos novos que chegaram aí, que se inscreveram no nosso canal, bem-vindo, tá? Nosso canal, ele teve umas mudanças aí, bem bacana, eu considero isso, né? Porque primeiro que eu tenho o apoio da minha família, que participa, né? Quando possível, a gente tem feito as viagens aí, tô na estrada, né? Mostrando para vocês aí as cidades, conforme Deus proporciona oportunidade, né? A gente viaja muito, a gente não para, não para, nossa vida de caminhoneiro é assim, corrido, geralmente eu tenho uma folga por semana, intervalo de 35 horas, para que eu possa dar atenção para a família descansar e passear também, e aí quando a gente aproveita a passear, e a gente tem feito alguns vlogs aí com a família, e vocês vão ver aí também, algumas, alguns vlogs também dentro de casa, eu com a minha esposa, os filhos, a gente vai estar fazendo também em casa, e alguns vídeos curtos, tá? Então, breve vai aparecer no nosso canal, nosso canal mudou bastante de perfil, mas a nossa intenção, é mostrar para vocês, nosso dia a dia, como é que é a vida dos caminhoneiros, e mostrar, falar um pouco da estrada, as coisas tem mudado, eu já falei em outro vídeo, pessoal, muita atenção, a gente tá todo dia na estrada, muita atenção mesmo, é, tá difícil ficar mexendo em celular, viu? Então, quem tem o costume, como eu, tem o costume, mas eu tô me policiando bastante, né? Então, as rodovias aí, eles estão, os guardas estão, os policiais estão fazendo o trabalho deles, né? O trabalho deles, né? Tem que respeitar, não tô aqui desmerecendo ninguém, né? Então, eu só tô avisando, né? Porque, na verdade, a gente não é certo, né, pessoal? A gente tem que andar com segurança, é, dirigir com as duas mãos no volante, não falar no celular, então isso aí não precisa nem, nem falar, né? Então, mas sempre tem, né? A gente acaba pegando em algum momento, alguma coisa, uma ligação, alguma mensagem, então, é isso, galera, é muito cuidado mesmo, é, talvez vocês escutam algum ruído, que é do posto aqui, tá? Movimento dos Caminhões, agora são já cerca de 7 horas e 30 minutos, e esse vídeo foi gravado agora à tarde, agora à tarde, dia 4 de maio, tá bom, galera? Retornando de Ribeirão Preto, tô ancorado aqui, e eu tô aqui, compartilhando com vocês esse vídeo, tá bom? Que nós vamos soltar daqui a pouco, tá joia? Muito obrigado, tá? Deixa aquele like bonito pra nós, é, quem não se inscreveu no nosso canal, quem não conhece o nosso canal, caiu do paraquedas aí, venha conhecer melhor o nosso canal, a gente tem bastante conteúdo bacana pra mostrar pra vocês, mas tem muita, muita vontade de mostrar pra vocês o que tem de melhor, né? A gente não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo aí com vocês, e aí, ó, aproveita, aprecia essa paisagem, tá bom? Quero mandar um abraço aí pra, pra Vando, de, ele de, Iguape, seu filho, Vandelei de Maracatu, tá? Quero mandar saudações aí, também, com a paz de Deus, os irmãos, né? Aqui o Vando também, Vandelei, é, quero mandar pra Márcia, de Água Boa, Mato Grosso, seu filho Gabriel, que sempre tá nos seguindo, sempre tá deixando o nosso comentário aí, quero mandar um abraço pro Jackson, que mora na minha cidade, Carapicuíba, sempre tá aí deixando seu like, deixando aquele comentário, o Vando, Evandro, que mora em Pós de Calda, o Marcos, que mora em Praia Grande, quero mandar um abraço também, salve, salve aí pro Jefferson, do canal Conhecendo o Meu Brasil, mora em Jaraguá do Sul, é, bom galera, eu pretendo mandar saudações pra vocês, um bem-vindo, um abraço pra todos vocês aí, conforme o tempo, né? Em tempo em tempo, a gente vai tá chegando, entrando, entrando, gravando, falando com vocês, deixando aquele recadinho, tá? E aproveitar o recadinho, né? Não deixa de acreditar nos seus sonhos, tá bom? Estamos vivendo em tempos difíceis, galera, muito tempo difícil, muito perder o seu emprego, o seu trabalho, mas acredite, não desista, né? Não pense em fazer besteira, como tem alguns que às vezes pensam em fazer algum tipo de besteira, mas não, acredite, acredite, tá chegando um parceiro aqui do lado, eu vou guardando ele pra nós, que nós possamos jantar, e é isso aí, galera, Deus abençoe a vida de cada um, acredite nos seus sonhos, acredite que Deus existe, que Deus, Ele cumpre desejos do nosso coração. Quero mandar um abraço também pro Silvio, que mora em Jandira, que tem também aí, trabalha com bolo, bolo do fofo, siga nós também lá no Instagram, tá, galera? Rotas de São Paulo, quiser deixar aquele recadinho pra nós, estamos lá no Instagram também, tá bom? Estamos chegando no post aí, pra finalizar esse vídeo, quero deixar meu abraço pra todos, tá bom? Que Deus abençoe, todos, sem exceção, aquele que eu não falei, é o nome, mas a gente vai estar falando aí aos poucos, mandando aquele recadinho, acompanha nós aí chegando no posto, pica pau, aqui no quilômetro 201, lá onde eu tô, ancorado agora, no momento. E eu achei muito bonita essa paisagem no final do vídeo. Pra mim, uma das coisas mais lindas é observar e ouvir o barulho da natureza. Tá certo, galera? Forte beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.